Toda vez que eu me tachava, pelo estrada de ouropeiro Me longe eu apontava, me curava de um bebeiro E corria pra porteira, depois via me pedindo Só como eu enredei seu morro, é pra eu ficar horrível E eu ia passando, e eu ia pulando E agora um boiadeiro que Deus vai acompanhando E eu ia pulando Chega Chega